E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, estamos aí novamente com mais uma ideia aqui no canal, mais uma série que você vai ver no playlist, vai se chamar Conhecendo o Seu Mestre, Who Are You? Fazendo aquela indagação ao mestre, quem é você? A gente se aprofundar na personalidade dos professores, dos mestres, para que você que é fã, que admira o trabalho dos professores, dos mestres, da turma e do Jiu-Jitsu, conheça a fundo. Então vamos fazer aqui umas perguntinhas do Jiu-Jitsu e algumas coisas fora dele, realmente então como diz o tema, para você conhecer o Seu Mestre. Então vamos lá, estou aqui com o Fernando Yamazaki, que vocês, quem já viu entrevista dele no canal e algumas outras contribuições que ele fez com a gente aqui, já conhece um pouco dele. Então o Fernando Yamazaki, da família Yamazaki, famosíssima aí nas artes marciais. Então a primeira pergunta, Fernando, para a gente começar esse bate-papo aí, o que a arte marcial trouxe para a sua vida? Não, o que não trouxe, porque eu vivo de arte marcial, eu sou a arte marcial que anda. Eu não sei fazer outra coisa, não escolhi fazer outra coisa. A minha opção foi nascer, crescer e viver dentro da arte marcial. Show de bola. Então o negócio é no ping-pong mesmo. Um mestre, Fernando, um mestre. Ah, meu pai. Qual o nome do seu pai? Maria Yamazaki, meu pai. Foi quem me inspirou e me fez seguir o caminho das artes marciais. Nossa, nossa. Um golpe ou uma técnica favorita? Depende. Pode ser no judô, pode ser o Timata, Yokoto Moinagi. Na luta de solo, no jiu-jitsu, estrangulamento. Show. São os meus favoritos. Cada arte marcial, cada luta que eu represento, um tipo de técnica, né? E na luta greco-romana, na luta olímpica, no estilo livre, ou tigari. E na greco-romana, pode ser um ogoshi, um koshiguruma. Na hora da luta, Fernando, o que passa na tua cabeça? Aqueles minutos ou aqueles segundos antes de entrar no tatame ou no ringue? Vencer. Fora isso, tem alguma outra coisa que vem à cabeça, assim? É um momento de meditação? É de excitação? Como é que é? Eu sou muito frio, né? Com relação à competição. Acho que o fato de eu ter começado muito cedo me fez uma pessoa fria. Eu acho que quanto mais frias eu demonstro, mais eu apavoro o meu adversário. Poxa. Japonês, né? Meio russo, né? Japonês, meio russo. Legal. E, Fernando, e na vida, qual foi a sua maior vitória? Minha maior vitória? Acho que é ser feliz. Eu sou um cara feliz. Sou um cara que distribuiu risada. Sorriso, quer dizer. Show, isso. E eu sei que você é, porque a gente conversa muito. Então, recomendo que veja a entrevista dele aqui, já tem um bom tempo. Acompanhe aí no canal, Fernando. Fernando, é uma coisa que eu gosto muito, então eu tenho que perguntar. Qual a sua banda preferida? Opa! Eu gosto de The Smiths. Eu gosto de música dos anos 80. Eu sou da geração New Wave, né? Então, é o que eu gosto. Beleza. Então, cita um álbum ou uma música do The Smiths. Ok. The boy with the thorn on his side. The boy with the thorn on his side. Behind the hatred, there are a pondering desire. Outra coisa. Acompanhe o Fernando no Instagram aí, que ele sempre está cantando com o filho dele no carro lá. Oh, parece o meu sabiá. Eu, meu sabiá. Fernando, um livro. Um livro. Um livro. Está aqui, ó. O Código do Talento. Mostra mais para trás, assim, para aparecer em tema. Dan Coyle. Em inglês, The Talent Code. Em português, O Código do Talento. 52 toques que vão aperfeiçoar seus talentos. Então, mas leia o livro. Isso aqui é só uma, como se diz, é uma compilação do livro dele. Mas o livro dele em si, O Código do Talento, para quem dá aula, para quem é professor, eu recomendo. Que legal. Você acha que tem em português? Eu vi que é em inglês. Tem. Chamou Código do Talento. Tá. Daniel Coyle. É uma indicação de alguém? Você descobriu sozinho? Sim. Foi indicação de um aluno meu da Suécia. Ele me deu o livro de presente. Eu li. E aprendi muito. Show. Talvez a gente fala de memória muscular, né? Ah, memória muscular não existe. Quem fala memória muscular está falando besteira. É mielina. E aí é interessante para você saber como é que a mielina se forma, para que você possa reagir fisicamente e executar a sua técnica com mais perfeição. Ou com perfeição. Por isso que, conhecendo o seu mestre, cara, olha aqui, a gente aprende fora do jiu-jitsu, muito mais que no jiu-jitsu. Muito. Muito. Tem que saber escutar, né? Tem que saber ouvir. É, tem aquela frase, né? Que também para poder você querer ensinar, você também tem que querer aprender, né? Muito. Eu estou aprendendo todo dia. Estou todo dia assistindo vídeo de técnicas. Todo dia eu estou estudando. Que maravilha. Fernando, na época e na era, né? Do Netflix ou do Prime Videos e tal. Pode ser uma série, um filme ou uma série aí. Manda aí. Cara, eu assisti aquele Epstein. Epstein, sim. Eu assisti do Magnata Ladrão. Eu vi também. Magnata, não. Ele era, como se diz, ele fazia... Um setinho, pô. É, ele é chantageador, né? Pô, eu vi também, cara. E não é o Magnata. O dinheiro dele vem da chantagem, né, cara? Ele chantageou Deus e o mundo, agora a mulher dele foi presa, estamos nesse dilema, né? Você viu, ó. A juíza federal que estava cuidando do caso, entraram na casa dela ontem, mataram o filho dela e balearam o marido. Ah, Fernando, você sabe que esse caso, acho que não foi noticiado direito aqui. Eu acabei vendo no Netflix, não, documentário. Mas, pô, impressionante, né? Porque o cara, até o filho da rainha da Inglaterra, né? O Andrew lá. Pô, eu falei, meu Deus, o cara... O Andrew é amigo do Michael Jackson. Pô, o cara botou o filho da rainha em uma furada, né? Eu falei, meu Deus, meu Deus. O filho da rainha gosta. Vamos lá. Fala um lugar interessante, porque assim, ó, o professor de jiu-jitsu, né? Esse negócio de workshop, seminário, ele viaja muito. Qual o lugar mais interessante que você já esteve? Todos. Todos os lugares são interessantes. Eu sou um cara que eu gosto de ir no lugar, no país, e tentar ficar com os locais. Ver onde eles vão. Evitar a muvuca turista. Então, eu quero aprender a cultura local, eu quero comer a comida local, eu quero sentir o que o local pode me dar. Interessante. É isso igual, cara. Entendeu? Eu não quero, eu não gosto de viver como turista. Você chega em uma cidade, ela aterriza no aeroporto, pega aquele folhetinho dos pontos turísticos, deixa e fala, aqui eu vou por último se der, vamos para outro lugar. É isso? Isso. Mas, geralmente, quando eu vou assim, eu vou com gente que mora no lugar, né? No local. Eu acho que o lugar interessante que eu fui, que eu fui em férias com a família, eu fui para Santorini, na Grécia. Ah, cara. Aluguei um carro, eu falei para o cara, e aí, dá um GPS aí para mim. Ele falou, não, aqui a gente não tem GPS. Eu falei, como é que eu me acho? Ele falou, ah, você se perde aí e vai. Putz, foi engraçado. Pô, e o grego, o grego é enrolador, né? Foi engraçado, foi bom, foi bom, interessante. Ô, Fernando, e qual que é o teu talento que ninguém conhece? Cara, o talento que ninguém conhece, eu acho que alguns conhecem, eu estou virando cozinheiro. Mas você está copiando teu irmão, então. Você sabe que eu tomei esse torno do meu irmão de cozinheiro, porque meu irmão voltou para o Brasil. E aí, eu comecei a cozinhar aqui. E aí, agora que ele voltou, ele cola comigo para cozinhar junto comigo. E o que o Yamazaki cozinha, então? Conta aí. Cara, eu comecei cozinhando coisas que não tinha, brasileiras que não tinha aqui. Por exemplo, outro dia, eu me meti a fazer uma feijoada, ficou mais ou menos. Vou melhorar. Aprendi a fazer temaki. E aí, eu faço sukiyaki. Então, um monte de coisa da culinária japonesa, que era da minha casa, que era costume da minha casa, eu faço. A comida da mamãe, né? A comida daquela senhora ali, ó. Que ela fazia. É isso aí, cara. Eu estou na mesma pegada. Porque a gente quer buscar aquele sabor da mãe, da avó, aquela coisa toda. E se você está naquela jornada que ninguém está fazendo aquilo, ou você faz ou não come mais, né, cara? É. Exatamente isso. Legal, cara. Bacana. É aí que eu me arrisco. Então, quando eu for aí em Washington, eu não quero ver sua academia, não. Eu quero comer esse preparo aí. Vai comer do meu veneno. Tá ferrado. Vamos em frente. Vamos em frente. Fernando, qual é a diferença? Dá uma filosofada aí. Qual é a diferença entre viver e estar vivo? Realmente estar vivo? Eu acho que estar vivo é aquele cara que acorda de manhã, reclama da vida, vai para o trabalho descontente, mas tem saúde. Mas tem saúde. Então, é o cara que não consegue encontrar a felicidade dele. E eu acho que o outro cara sou eu. Que eu posso estar cheio de problema, pandemia, academia fechada, na loucura total. E eu levanto e vou dar risada. E vamos trabalhar, vamos inventar alguma coisa para fazer. Entendeu? Porque eu tenho saúde, eu tenho famílias que dependem de mim. Faz o que gosta, né? É, eu amo o que eu faço. Então, pô, eu tenho que viver. Essa pergunta... Eu tirei dessa pandemia... Eu tirei dessa pandemia... Uma maneira até de eu descansar. Sim. Entendeu? Fazer coisas na minha casa. Então, eu fui me inventando. Entendeu? Podia ficar chorando. Podia ficar chorando. Como todos, né? Não, levanta e vai para a porrada. Características já de um artista marcial, né? E essa pergunta, né? O canal... Não, não é. Não é. Porque muito bunda mole aqui me deixou na mão. Eu achando que o cara da ponta firme, artista marcial, espírito de samurai. Ficou com medo da pandemia, entrou em pânico, dispara-fusou. E aí, eu olhei e falei... Nossa, cara, não achava que esse cara fosse ser esse bunda mole que ele é. E foi. É. Então, é isso. Pessoas, né? É. Então, ser humano. Não adianta. Não aprendeu arte marcial do jeito que tinha que aprender. É a máquina que não funciona com o botão, né? É muito mais complexo. É. Tem uns que você precisa enfiar a porrada. Fernando, e afinal, quem é você, Fernando? Eu? Eu? Cara, eu sou um cara que tenta usar esse negócio que a gente faz aí chamado jiu-jitsu pra mudar a vida das pessoas, pra mudar a vida das pessoas, pra que elas encontrem um pouquinho de inspiração, um pouquinho de felicidade. E aqui é só casa, trabalho, 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 casa, né? É um país que tem muito dinheiro, mas eu vejo que as pessoas são meio... Falta alguma coisa. Tem muita coisa boa aqui, mas tem muita coisa que falta. E eu acho que esse lado brasileiro, essa ginga que a gente tem, essa alegria de viver que o brasileiro tem, isso contagia. Então, eu uso essa minha maneira, essa minha forma brasileira pra poder inspirar, pra poder alegrar um pouquinho as pessoas, pra poder dar um pouquinho de vida. Então, esse senso de comunidade que as pessoas têm aqui na academia, que a gente encontra aí no Brasil, é uma maneira que eu encontrei de levar a vida e de ensinar meu estilo de vida pras pessoas. E aí, maravilha! Esse aí é o Fernando Yamazaki. Fera brava, com um coração aí gigante, cara, gente infiníssima, vocês já estão sabendo, né? Então, é isso aí. Você brasileiro, né, que tá vendo esses vídeos e for dar uma voltinha aí pro Washington, quem sabe vai fazer uma visita lá, vai dar um oi pro mestre lá. Vai conhecer essa personalidade lá. Receber algumas dicas de alguns lugares, né? Pode começar a aula pra mim, por favor? Vai conhecer. Vem aí. Dicas de restaurantes, lugares onde passear, onde visitar, é aqui mesmo. Valeu, cara. Fica com Deus aí. Abraço. Falou, abração pra vocês. Bom te ver. É isso aí, turma. Essa aí é mais uma série aqui do canal. Curte, compartilhe, nos dá essa força aí. Tchau. 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 Tchau.